Véu, grinalda e máscaras. O item de proteção contra o novo coronavírus se tornou indispensável nas festas de casamento na Turquia. E já que nem as noivas podem abrir mão delas, estilistas estão criando máscaras pensadas para serem usadas com os vestidos tão sonhados. Os equipamentos agora combinam segurança e moda. Achei confortável e você não precisa se preocupar tanto com a maquiagem, mas é melhor se não for muito quente. Para que o novo item obrigatório não se torne um problema, os estilistas seguem exatamente o desejo das noivas. Elas pedem coisas simples como cetim ou lycra. Outras querem que pedras ou miçangas sejam bordadas nas máscaras de proteção que usamos normalmente. Todas têm gostos diferentes, assim como com os vestidos. Todos os modelos são diferentes. E assim como vamos fazer vestidos especiais para elas, também vamos preparar máscaras especiais. Todos os convidados das cerimônias e festas também devem usar o acessório. Tentando se adaptar ao chamado novo normal trazido pela pandemia de covid-19, muitas noivas já pensam em guardar mais uma lembrança de seus casamentos. As máscaras que usaram no dia tão especial.